Bom, e a gente vai trabalhar um pouquinho com a numerologia. Todo mundo me pergunta, será que a minha casa tem problema de encosto? Será que a casa é azarada? O que acontece com o pessoal da casa número tal? Tá, e como é que faz na numerologia? Vou saber qual é o número da minha casa. O número do prédio mais o número do apartamento, ok? Daí você vai ter um dígito, porque é nove esfora. Morou em casa? É o número da casa. Número 560. 5 com 6 dá 11. 11, 1 mais 1 dá 2. É a casa 2, ok? Casa 3. Vibra expansão, comunicação, entusiasmo. Jornalistas, vendedores. E é uma casa de diversão. Mas também é uma casa de tanta preguiça que dá até medo. É, a pessoa da casa 3 começa a ficar preguiçosa. O legal é você colocar um monte de planta e objetos quadrados.